E aí Twin, no vídeo aí ó, um mini tornei, quase pronto, faltando alguns detalhes. Aqui eu fiz um suporte pra retífica, dá pra tirar ela aqui ó, dá pra tirar ela, e essa placa aqui sai também, eu posso colocar ela, quero usar com retífica, encaixo ela, certo? Se ela ficar fora aqui, eu posso fazer uma regulagem aqui, que eu fiz um pouco pra mexer aqui ó, e também pra ângulo, às vezes um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, fiz com jogo aqui ó, é só colocar os parafusos aqui, e apertar, tá vendo aí? Aí quando eu quero mudar, eu posso colocar a furadeira, que tem um mandril maior, aí ó, fiz uma outra placa aqui ó, pra furadeira, certo? Eu encaixo ela aqui, né, venho com a furadeira, não sei se vai dar pra fazer aqui, tô filmando com a mão, com a mão, fazer um com a outra, fica ruim, encaixei a furadeira aqui, certo? Ó, só pôr ela pra trabalhar, apertar aqui, então eu troco a base, tá? aqui ó, aqui ó, e aqui ficou, o meu do torno, aqui ó, o carro corre, tá vendo aí que ele tá se aproximando, né, aqui ó, aqui ó, eu uso bastante com esse mandril, que eu tenho aqui, que é um mandril de relogio, pode ver que tem uma, uma broquinha na ponta aí, deixa eu colocar ele aqui pra você ver como que fica, deixa eu voltar aqui ó, 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 você pode reparar aí que ficou fora, tá vendo? O mandrilzinho tá maior que a, que é o mandril da furadeira, então aqui ó, não sei se vai dar pra pegar legal aí, fiz uma, uma regulagem aqui ó, tá vendo? Onde ele abaixa ó, e também, aqui, fiz um outro pra lateral ó, então tem esse ajuste aí ó, que depois que, não bateu, só dá uma reguladinha aqui, melhora. O dentro da, o mandril da furadeira, aqui ó, quando eu quero, aqui tem um jogo, tá vendo? ó, mas aí eu, quando eu quero, achei a posição correta, eu venho aqui e aperto, que aí o carro não corre mais. ó, apertando aqui, apertando aqui ó, esse outro aqui, ele vai juntar, essa madeira aqui vai fazer pressão junto com essa que tá fixa, essa aqui tá fixa, né? Então ele vai juntar aqui ó, aqui ó, o carro vai ficar firme, ele não vai ter esse jogo. E esse outro aqui que eu fiz, é pra futuramente não tá pronto ainda, é um outro espaço que vai ter um outro carro aqui, pra quando eu quiser tirar aqui ó, quiser fazer, desbastar aqui, ele fica apoiado aqui, não tem nenhuma madeirinha aqui pra fazer uma demonstração, então ele vai ficar assim ó, fazendo esse, pra fazer isso aqui ó, pra desbastar aqui, né? Ao invés de ficar na mão aqui, comendo, né? A gente encaixa, vou encaixar aqui. Aqui também você pode reparar que eu coloquei uma polia, pra futuramente, você pode ver que ela é do carro ó, ela mexe o carro, vou mexer o carro aqui ó, pra ver que a polia vai rodar aqui ó. Futuramente eu vou automatizar ela, colocar um outro motorzinho ali, tá? Tá no projeto. Aqui também esses dois parafusos aqui, é pra mim, na hora que eu achar a posição aqui, eu fixo o mandril aqui, ele não, ele fica travadinho aqui, certo? Sem jogo também. E futuramente aqui também vai um parafuso, não coloquei ainda, porque eu não precisou, pra travar o mandril aqui, mas normalmente eu não travo ele, porque sempre eu fico girando ele aqui ó, às vezes dá uma, então, eu quase não travo ele, tá? Uma outra vantagem que eu tenho aqui também, é aquela peça da funcioneira, eu vou te mostrar aqui, vou tirar esse mandril aqui, ficou bem prático também, cara. Deixa eu pegar ela aqui. Tem a funcioneira aqui, aí tem essa peça aqui ó, que vai os punções dentro, né? Então eu tirei ela aqui ó, e ela encaixa ela encaixa, ela encaixa aqui certinho ó, com uma mão só é foda. Aí ela encaixa aí, ela vai até o final, mas é que eu tô com uma mão só e tá preso ali. E aí eu venho com a com a funcioneira aqui ó, fica sem jogo nenhum, cara, fica bem firminho ó. E é bom que dá pra usar com bastante, com bastante pontas. Mas eu já fiz, já consegui fazer uma aqui ó, que eu tava precisando, não sei se vai dar pra pegar aí ó, pode reparar lá que ela tá com uma ponta. Uma ponta já feita, ponto 8 aqui, não foi nem um milímetro, ponto 8, por isso que tá pequenininho. Deixa eu ver se eu abaixo o pecinho aqui ó, vou ver se eu consigo colocar aqui ó. bem fininho o trem mesmo. Olha lá ó, acho que deu pra ver né. Vou só dar um pinguinho de solda, aí ficou filé, ficou bem centralizadinho. Ele primeiro fazia na furadeira com aquele suporte ali ó, ele não, porque a furadeira ele tem, na hora que desce aqui ó, tem um jogo aqui, não sei se dá pra você reparar ó, o próprio mandril aqui ele tem um jogo. Aí fica ruim pra caramba. Mas tá aí. Se quiser fazer aí, bolar um C, ficou bem funcional aqui ó, na retífica. E legal também que tem as posições aqui né, dá pra mim diminuir a rotação e acelerar. Tá? Então tá aí, o torninho quase, quase pronto. Beleza?